E aí Vai, vamos! Aí, aí! Bora, chum! Vai, chum! Uou, 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 uou! O maior vai ter que pagar aí, não pode pagar. Pra me aparecer. Tanto que o senhor apareceu aqui, né? Olha, irmão, segura lá, hein? Segura! Ih, o Pedrinho não almoçou hoje, irmão. Não tá gostando de deixar a cor. Tá só no pepino aqui ali. É, pepino e sazão. Trabalha demais, né? Tá escurando a porteira? Tá, não. Tá, não. Não? Não. Vai, parceiro. Vai, chum! Vai! Vai, chum! Vai, chum! Vai, chum! Vai, chum! Vai, chum! Vai, chum! Tentando encontrar meu próprio caminho. Eu tenho andado por essa estrada solitária. Eu tenho lutado contra demônios, tentando mantê-los longe de mim. Passei por alguns momentos difíceis, mas não, não vou quebrar. Meus sonhos estão mais próximos. Não posso deixá-los escapar. Seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente. O tic-tac não para. Tic-tac, tic-tac. Fui escolhido para isso. Lutei e lutei por isso. Eu não escolhi esta vida. Todas as lágrimas que tive que enxugar. Todos os medos que tive que lutar. Todas as guerras que sobreviver. Eu estou aqui. Eu vou gritar. Esse é o som. É hora de subir. Eu acredito em mim. Acredito que estou destinado a grandes coisas. Eu acredito que tenho o poder de criar qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Eu tenho essa mentalidade. Eu tenho essa mentalidade. A mentalidade de um rei. Eu não tenho medo de nada neste mundo. Não há nada que você possa jogar em mim. Que eu já não tenha ouvido. Você tem que se levantar. Carregar seu próprio peso. Futuro. Você pode me ouvir. Você sabe que eu vou chegar longe. Você sabe que eu não vou parar. Eu não vou desistir. Você sabe o quão grande vou me tornar. Você viu as lutas. Você viu as dores. Você viu as quedas. Você viu as noites sem dormir. Você viu os fracassos. Você viu que eu lutei. E passei por cima de tudo isso. A história se lembrará de mim. O mundo vai saber meu nome. Estou pronto. Eu não vou recuar. Eu vou morrer antes de desistir. Pegue sua espada. E lute pelo que você quer. Vamos! A jornada será difícil? Sim. Você vai parar. Valeu, rei. Não. Você vai sentir vontade de desistir. Mas você não vai desistir. O que pode parar o imparável? Novamente eu pergunto. O que pode parar o imparável? Nada. O que pode parar o imparável? Novamente eu pergunto. O que pode parar o imparável? Nada. Isso é quem eu sou agora. Isso é o que faremos a partir de agora. Nós não vamos desistir. Aumente seus padrões. 100 dias de folga. Escute-me. Se você tem batalhas em sua vida que precisam ser vencidas, estou lhe dizendo. É tempo de guerreiro. E não vamos descansar até que a vitória seja nossa. Este é você, desbloqueando sua forma definitiva. Alcançar a grandeza é a razão pela qual você nasceu. Lembre-se, se suas pernas falharem, os seus músculos se romperem, continue se movendo ainda mais forte do que nunca. Até a próxima. Até a próxima. Amém.